É galera, as coisas começaram a melhorar pra mim aqui na Pokémon. Porque é o seguinte, a gente pode ver aqui que já tem interessados na minha loja. Tem o Nif que ele tá interessado no Kyogre e no Groudon, e o Segara que tá interessado no Kyogre. E o que que eu vou fazer? Eu vou vender o Kyogre pro Segara e vender o Groudon pro Nif, que aí eu consigo fazer dois clientes. Inclusive, um desses Pokémons aqui foi vendido, que foi o Raikwaza, exatamente. Eu vendi ele, não vou dizer pra quem, vocês vão ter que esperar pra descobrir quem comprou ele. E a gente recebeu um pagamento de dois Ability Patch, pessoal, exatamente. Por isso que eu vou ficar com o Raikwaza no meu chapéu aqui. E mano, esses Ability Patch vão ser simplesmente muito bons pra gente. Porque o nosso Skaterdiz precisava muito de um Ability Patch pra ele ficar, tipo, muito bom, velho. E agora sim, ele tá com a habilidade Anaware, e cara, o Skaterdiz agora tá perfeitinho, galera. E esse outro Ability Patch, ele vai ficar guardado por enquanto, porque eu preciso de outros itens. E o nosso objetivo hoje meio que envolve, vamos dizer, lendários. E basicamente, pra quem não sabe, no último episódio a gente deu uma explorada lá na Outra Dimension. Conseguimos vários itens, bastante Ability Patch, interessante também. Alguns Choices, mas o que importa tá aqui, que são as Plates. E como vocês podem ver, a gente tem duas de todas as Plates do jogo. A gente tem duas de todas as Plates, exatamente duas. E isso quer dizer que a gente consegue pegar dois lendários. E mano, eu tô muito animado pra conseguir esses dois lendários. Porém, a gente vai ter que fazer alguns preparativos. Inclusive, eu vou dormir aqui pra tirar essa chuva. Inclusive, como a gente morreu no último episódio, eu já tinha deixado preparado aqui algumas Wings que eu já tinha feito, cara. Que isso aqui vai ajudar a gente a voar novamente. E vocês sabem que voar é meio que crucial aqui pra gente. E cara, basicamente, eu vou querer capturar os Abras. Porque a gente já deveria ter capturado vários deles faz algum tempo. E eles ajudam a gente pra caramba nesse começo. Inclusive, eu já tinha dois Abras aqui, que eu nem lembrava. Um é Jolly e o outro é Impish. Vamos ver que os dois são Inner Focus. E agora que a gente deu aquela farmada, a gente pode usar o Abrish Capsule. Então bora pegar dois e bora transformar os dois em Sincronize. Então esse aqui vai ser o Jolly e esse aqui vai ser o Impish. E já deu uma adiantada pra gente, porque a gente ia precisar de qualquer forma. Então agora eu quero achar mais Abras pra conseguir as coisas. Inclusive, eu achei um Bulbasauro aqui. Olha, é meio rarinho, cara. Eu vou capturar ele só de Brinks. E cara, eu não vou ficar com essa requasa na minha cabeça não. Não tem como não. Bom, capturamos ele. E pra pegar os Abras, pessoal, acho que eu tenho uma ideia de onde a gente vai. Basicamente, ela envolve esse lugar aqui, que é a Stronghold. E cara, eu não sei se o pessoal explorou isso aqui. Mas ó, tem um baú que é meio escondido aqui que eu me lembro. Será que o pessoal pegou? Não pegou. Tem uma Relic Band aqui que dá um dinheirinho bom pra gente. Cara, simpada pra gente explorar essa Stronghold depois. Eu exploraria se a gente já não tivesse todas as placas. Mas é, o nosso objetivo vai ser no End. Porque aqui no End, spawnam uma quantidade. Ou deveria spawnar uma quantidade considerável de Abra. Atualmente, só tá spawnando essas porcaria desses Bleep Bugs, véi. Será que é nas outras? Ah, aqui. Agora sim, é isso que eu tô falando. Acabou de spawnar um na minha cara. Ó, vou capturar um aqui. E mano, basicamente a gente vai capturar vários Abras aqui, pessoal. E eu preciso de um Abra Modish. Porque é, eu vou usar um Arceus Modish. Modish ou Calme. Eu ainda não sei muito bem qual que eu vou usar. Ó, já capturei um. Não! Eu toquei uma Master Ball no Abra, pessoal. Não, cara. Nossa, mano. Cara, acabei de gastar uma Master Ball pra nada, véi. Quer ver que esse Abra nem era com a Nature boa? Olha isso, ele era um Abra neutro, não! Não! Eu gastei uma Master Ball no Abra ruim ainda, cara. Ah, não! Ó, inclusive aqui é Master... Nossa, véi. Mano, eu perdi uma Master Ball por causa de nada. Simplesmente. É, eu vou continuar aqui capturando Abras. Já que eu não tenho outra alternativa mesmo. Acabei de gastar uma Master Ball no Abra, meu Deus. Tá, eu capturei alguns Abras. E perdi uma Master Ball no caminho, né? Mas tá. Vamos checar agora eles. E se liga só, o que eu mais precisava, eu acho, era esse aqui. Que é o Abra Bold. Pra voltar pro mundo normal é só pular de volta. E pronto, a gente voltou exatamente onde a gente dormiu. Agora que a gente tá com tudo pronto, bora aproveitar aqui pra comprar algumas Quick Balls, né? Não, Ultra Ball, né? Ó, até... Se tivesse Dream Ball aqui ia ser bom. Provavelmente Dream Ball tem que craftar lá. Dream Ball é bem chatinho de craftar. E obviamente que eu não vou craftar, né? Vamos pegar aqui um pouco. Eu vou vender aquele Relíquia pra pegar mais dinheiro. Tamo com dois Packs de Ultra. Não, não tamo com dois Packs de Ultra, não. Pera aí. Ó, tamo com um Pack 28. Vou pegar dois Unidários? Eu acho que vai dar certo. Aí dá pra liberar um pouco de espaço no Inventário. E beleza, tô mais que pronto pra gente tentar ir lá nele. Pra gente fazer as coisas, a gente tem que vir no Cálice do Arceus, pessoal. Exatamente, porque a gente vai capturar um Arceus. Nosso grande problema é que eu não sei se dá pra fazer isso submerso. Mas eu vou tentar desse jeito mesmo. Vamos pegar aqui uma de cada placa. Eu vou pegar uma de cada, pessoal, porque aí a gente não se confunde. Pronto, bora começar. Uma, duas, três, quatro. Então bora colocando todas. Não, 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 não. Grupei meu controle sem querer. E só faltam três placas, que são as três que estão na minha mão. Então vai uma, vai duas, vai três. Será que a gente foi roubado por esse Cálice ou será que não? Eu acho que foi uma má ideia a gente fazer isso debaixo d'água, porque deve dar algum bug. Mas eu espero que, tipo, pelo menos solte o Mazuri Flute. E soltou, tá. Apesar de ter me assustado um pouco, drogou o Mazuri Flute. Mano, eu vou pra outro altar. De preferência, um que não seja debaixo d'água, porque isso aqui me deixou um pouquinho com medo. E eu vim pra esse altar aqui, que é um altar mais, vamos dizer, normal. Ele tem até o Cyrus ali. E não, eu não tô falando do Cyrus, eu tô falando do Cyrus do jogo. E bora derrotar ele. Vou até montar um time pra derrotar ele aqui rapidão. Quem é de Alga perto da Vivillion? Nossa, é o de Alga. Ele me deu muito dano, que isso? É, a gente tá falando de um lendário 20 níveis acima, né? Eu subestimei o de Alga e fui punido por isso. Não conseguimos derrotar ele. E ele é um treinador de uma vez por dia, então a gente não vai conseguir derrotar ele agora. Esses treinadores que tem esses pokémons 20 níveis acima é meio apelação, velho. Eu pensava que a Vivillion ia aguentar e no final ela não aguentou, não. Mas agora, beleza, bora fazer outra placa. Outra flauta. Então bora começar a colocar todas elas aqui. E agora só falta duas. Uma, duas. E por algum motivo não tá tendo todas aquelas partículas que tinha na versão da 1.12, né? Eu acho que eles ainda não colocaram nessa versão. Era muito louco, porque era tipo um monte de luzinha. Elas se juntavam no meio e ficava muito louco. Mas fazer o quê, né? E não tem como caça com gato. E pronto, conseguimos mais uma Azuriflute. E agora que a gente tem duas, isso quer dizer que a gente tem simplesmente dois aceus. Inclusive, se é louco, tem um Koala ou Sal aqui. Vou tacar uma pokébola nele só de brinks. Ele veio. Às vezes o Pixelmon não cansa de me impressionar. Então é, agora a gente vai ter que ir atrás do Time Space Alta. E eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa. A notícia boa é que eu sei onde é que ele aparece. E a notícia ruim é que eu não sei nenhum lugar que tem um. Então digamos que eu vou ter que ir atrás de um na raça. Já que eu duvido que alguém vai simplesmente me dar um Time Space Alta. Então vamos começar a saga pra procurar um altar. Um não, dois. Pessoal, depois de andar muito, eu consegui achar o meu primeiro. Inclusive, por algum motivo eu tô sem asa. Não entendi muito bem por quê, porque eu não me lembro de ter morrido. Mas tá, a gente releva. E cara, consegui achar aqui o Time Space Alta. E mano, ele tá muito diferente de antes. Melhorou um pouco pra melhor, vamos dizer assim. E tá um pouquinho mais raro, porque ele só tá aparecendo em Desert Hills, cara. Demorou um tempinho pra conseguir achar esse danado. Mas é, aqui é o novo templo. Eu já tenho que deixar alguns Pokémons aqui preparados pra tentar derrotar esse carinha. E o que vai ser essencial vai ser esse Cleaver. Porque ele aprende o falso swipe. Então meio que vai ser necessário deixar ele no nível 100. Apesar de ser meio que um desperdício. Ele não é um Pokémon ruim, não me levem a mal. Mas eu não sei se eu quero usar ele aqui, cara. Ó, deixei ele no nível 100, só que antes eu quero fazer um testezinho, pessoal. Porque pra quem não sabe, esse Cleaver, ele tem X-Force. E ele tira o efeito secundário. Quero testar se o falso sweep é o efeito secundário ou é primário. E é, é o primário. Então a gente tá tranquilo. Pronto, tô preparado, tô com tudo aqui. Quase que eu ia me esquecendo do mais importante, que era o meu Abra Jolly. E tá, bora invocar ele. Vamos clicar no botão direito. Quer dizer, fora dele. E pronto, foi consumido. E o Arceus tá chegando, hein, galera. Se liga só. Mano do céu, véi. Eu custei mais antigamente, que ele ficava muito mais louco. Mas aqui tá louco do mesmo jeito. E tá, já apareceu o Arceus aqui. Ele já derrotou meu Pokémon, mas não tem problema. Mano, esse Arceus aqui, ele pode ser problemático, mas eu tô um pouco até tranquilo. Aê, venho! Conseguimos capturar o Arceus. Tá aqui ele, mano. Que bicho louco. Ele veio Jolly. Ele deveria vir Jolly, exatamente. E mano, muito louco. Vou aproveitar pra fazer um testezinho aqui pra ver se eu posso spawnar dois. E eu posso. Eu posso spawnar dois em um altar só. Isso vai me poupar muito tempo de ter que capturar outro. Esse aqui eu não vou sincronizar, porque eu tenho o Might dele pra Bold. Então a gente tá bem tranquilo. Então bora com o nosso Cleaver e fazer a mesma coisa. Só dar pra usar falso sweep na cara dele. E não vai dar pra usar falso sweep na cara dele, porque ele tem recover. Então meio que a gente vai ter que capturar ele na... Não tá, né, capturar ele na Quick Ball, pessoal. Não vai ter jeito. E na Quick Ball vocês sabem que é mais difícil. Então acho que vai precisar do like de vocês pra dar uma melhorada. E boa, conseguimos capturar na Quick Ball, véi. Eu falei pra vocês, é só vocês deixarem o like. Beleza, agora a gente literalmente pode dizer que a gente tem dois Arceus. Inclusive veio o Tímide. Mano, o Tímide não é nature ruim, viu? A gente poderia fazer outro tipo de Arceus com essa Might Tímide. Mas eu quero fazer um diferente. Ah, inclusive tem um boss de Ekans aqui. Esse boss aqui pode dropar Leftovers. Não dropou. Mas inclusive, eu já consegui um Leftovers derrotando o Gabordor, pessoal. Exatamente. Eu tinha dado uma olhada na Wiki e aqueles Gabordor que tinha espanado uns tempos atrás, eles droparam um Leftovers pra mim. Então, é mais um item que a gente tava precisando muito pro nosso Skelly Digi, por exemplo. Mas é, agora tá na hora da gente fazer o treinamento desses Arceus. Ó, a parte boa é que um deles é tipo estupidamente fácil da gente fazer. A gente só vai precisar de suco rosa e suco vermelho. Vou só fazer mais um suco rosa aqui só pra completar. Só que eu vou ter que dar uma colhida. Eu preciso de um pouco de Persimberry, se não me engano. Eu vou colher aqui um pouco das duas, que aí vai dar pra fazer mais suco rosa. Inclusive, eu acho que tão rapando meus sucos, hein? Tô, tô... Mano, pelo que eu me lembro, eu tinha feito muito mais, cara. Agora sim, bora fazer aqui. Então, bora primeiro no Arceus físico. E pra ele, a gente só vai usar Speed e Attack. E pronto, ele tá totalmente maximizado na questão dos EVs. Agora só falta o nível. E eu vou gastar algumas Harikens neles. E pronto, pessoal. O primeiro já tá no grau. E esse aqui, na minha opinião, é o mais forte. Porque ele tem duas builds que a gente pode fazer nele. A gente pode ver aqui no Movie Hellen, ele ensinar pra ele Extreme Speed, Recover. E a gente precisaria de Sword Dance e de Shadow Claw. Porém, o Sword Dance eu já tinha deixado preparadinho aqui. E pronto. Agora sim, esse Arceus tá quase perfeito. Ele só precisa de Shadow Claw pra ele ficar, tipo, muito melhor. Pronto, Shadow Claw é só por tutorial. Então, isso aí vai ter que ficar pra depois. Nele, a gente poderia usar essa Berry aqui, que é a Shoply Berry. Porque ela diminui o ataque super efetivo do, tipo, lutador. Vai ser o item que eu vou usar por enquanto. O outro seria o Leftovers. Mas, como vocês sabem, eu tô com pouco Leftovers. Mas eu vou arrumar um pouco depois. E agora, a gente vai fazer o treinamento do próximo Arceus. E o próximo Arceus, eu queria fazer ele de um jeito. E no final, eu vou fazer ele de outro. E esse jeito aqui, eu tô até animado pra usar ele. Vai ser uma estratégia um pouco desconhecida. Mas antes, a gente já vai usar aqui um Mind de Bold nele. Pra transformar ele no jeito Bold. E calma, vocês podem estar me xingando muito agora. Mas isso aqui vai fazer muito sentido pra vocês. Eu vou precisar de um pouco de suco de defesa. E de um pouco de HP. E também vou precisar de umzinho de Speed. Eu vou aproveitar aqui pra pegar um pouco de Berry roxa. Berry roxa. Ah, aqui do lado. É a Enigma e a Wic. Beleza, conseguimos as duas. E bora fazer aqui um pouquinho de suco. Já bora usar um pouco dos sucos amarelos nele aqui. Mas é bem pouquinho, não é muita coisa não. Depois eu acho que eu vou até ajustar um pouco os EVs dele. E vou aproveitar enquanto tá fazendo. Pra fazer um... Pra evoluir ele na realidade pro nível 100. Ele aprendeu o Perish Song. E toda a nossa estratégia depende desse ataque aqui. Roxo, né? No caso. E vou usar aqui um pouco de suco roxo nele. Os EVs deles vão ficar assim por enquanto. Inclusive, dá pra me dar mais um pouco de amarelo pra ele. Mas isso aqui eu vou mudar depois. Pra deixar um pouco mais ajustado. E essa estratégia só não tá completa ainda. Porque a gente precisa de um HM. E como vocês sabem, HMs não são muito fáceis de conseguir aqui no Pixelmon. Então, pra gente ensinar isso aqui pra ele. A gente vai precisar de tutor. Então a gente vai ter que achar um tutor depois. Mas basicamente, a nossa estratégia vai envolver uma coisinha aqui, pessoal. Vou vir aqui em cima. Só pra gente trocar um movimento nele. Vai ser colocar, por enquanto, Refresh. Mas a gente vai mudar isso depois. Basicamente, essa estratégia dele, pessoal. Vai funcionar da seguinte forma. Quando a gente conseguir o HM Whirlpool. A gente vai conseguir meio que trapar o Pokémon com o Whirlpool. Ele vai ficar preso no campo. E aí que entra esse movimento aqui, que é o Perish Song. E se a gente usar esse movimento, em três turnos, todos os Pokémons ativos no campo vão falecer. E aí que mora o perigo. Quando a gente usar o Whirlpool, o Pokémon adversário vai ficar preso. Mas a gente não. Então a gente espera três turnos. Troca e sai do negócio, entendeu? Então essa estratégia aqui, ela tem tudo pra ser uma das mais fortes aqui do servidor.